Eeeeeee vlog, eeeee começando no carro, eeeee depois do crossfit, meu deus quanto padrão hein só começa o vlog da mesma forma, mas é que eu começo a semana da mesma forma hoje eu vim um pouco mais tarde, quer dizer bem mais tarde, eu vim na aula de 9 horas porque meu computador quebrou de vez, então como só a partir de 10 mesmo pra eu ir atrás de assistência técnica e blá 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 eu dormi um pouco mais tarde e acordei mais tarde também então agora é voltar pra casa, dar conta desse negócio do computador, rezar pro computador de Sam, está funcionando porque já vi adolescente né, adoro encher os computadores de virus, mas enfim, por enquanto é isso, o sinal abriu olha eu trabalhando no quarto de Sam Sam, é muito de homem isso né, guardar latinhas, garrafinhas, enfim, coisa da copa eu nem ia gravar esse vídeo porque eu tô porquinha aqui ainda, eu sentei pra ver um e-mail que tinha chegado e aí eu já comecei a responder comentários no YouTube que estavam atrasados, no blog também, mas tava menos atrasado no YouTube tava bastante ai olha que legal, tem um comentário de um madamo, ou como diz Dan, de um marmanjo, ai tô tão feliz eee, turno da tarde começando por aqui, hora de fotografar algumas coisas que eu já estou testando e que eu quero compartilhar no blog então vou começar com esse duo aqui da Maybelline, o Brown Drama e o Master Shape by iStudio que é pra sobrancelha, adoro coisa de sobrancelha, vocês sabem disso né e aí vou fotografar também hidratante, spray da Mary Kay e outras duas coisinhas porque aí eu já deixo pronto a tarde porque esse problema no computador né, Deus sabe até quando vai então eu tenho que adiantar pra sempre ter folga, pra não ter imprevisto ah madame, estou aqui pegando nessas caixinhas, são os produtos que eu tenho pra testar, tá vendo? ou então fazer com recebidos e tal e nessa caixinha aqui, olha o que eu separei esse fim de semana tem dois kits imensos de produtos aqui gente, tem muita coisa, maquiagem, esmalte, lip balm lencinho, lencinho, umedecido, máscara, hidratante, uai, esqueci de mostrar mas tem um monte de coisa que eu não vou mostrar tudo agora mas ó, tem perfume várias coisas legais aqui eu vou fazer um desapego de natal dois na verdade né, são dois kits bem grandes, cheios de coisa pra vocês concorrerem lá no blog fica ligada tô aqui tirando a maquiagem aproveitei que tinha me maquiado pra poder fazer o teste dos produtos e preparar os posts do blog e fui testar também outras coisas tipo, uma outra sombra enfim, coisas normais vocês deviam fazer isso em casa, viu? aproveitar que chegou em casa e tá com tempo e aí aproveita e por cima do que você tá mesmo se você der, você já treina outra coisa, entendeu? foi o que eu fiz aí eu tô ali vendo, ó olha os fios, coisa horrível mas enfim, levantamento de peso tem os movimentos desse no crossfit então eu tô de olho aqui e vou aproveitar que eu consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer hoje e lavar uns pincéis também pincéis devidamente lavados já jantei também meu franquinho de sempre tô aqui com essa caneta porque eu dou bafo, embolei tudo agora tô aqui com essa caneta porque eu estou dando uma estudada no iPad e também anotando algumas coisas porque no primeiro fim de semana de dezembro eu vou pra Santo Dono de Jesus fazer uma palestra no Social Media Pocket sobre YouTube e o mercado de moda então, além da minha experiência óbvio é bom dar uma estudada e uma pesquisada e eu tô aqui enquanto não começa o jogo de segunda-feira à noite da NFL futebol americano eu tô aqui dando uma estudada fazendo o meu dever de casa sim, blogueiras também estudam minha gente eu já tinha dado boa noite mas olha quem veio deitar aqui comigo Samson estava ausente nos vlogs um absurdo porque Samson se fazendo tão difícil não sei olha que tão horrível essa espinha eu tô parecendo você adolescente tem sim se esses dias eu tava com espinhas Samuel cheia de creca na cara você tem 13 anos você tem que ter espinhas que raio de adolescente minha boca eu sei que não tem espinhas tô falando sozinha esse tempo todo não tô ouvindo dê tchau pelo menos as madelas faz um coraçãozinho ah Samson tem pouco que você não faz vai, falta aí ó Samson de Natal espírito de Natal linda ah, cheia, que coisa linda tchau dê tchau tchau ae, terça-feira ó, tá começando a ter decoração de Natal aqui, ó aos poucos tá ficando pronta não dei notícias antes não come na dor tá aqui já não dei notícias antes porque não teve nada de especial tava com cara de pijama a manhã toda trabalhando aí agora eu tô me arrumando pra ir no shopping pra estar em algumas lojas vou tentar fazer garimpo também vou ter que fazer minha mão no shopping odeio porque é super caro mas vai ter que ser pra agilizar e tô de mochilinha ó aqui porque eu vou direto pro crossfit porque dá preguiça dia de manhã o que que aconteceu com todo aquele meu ânimo gente ó, eu tô cheia de espinha também ok e aqui e aqui tem uns caracinhos não sei o que tá acontecendo com o meu ânimo com o meu rosto porque tá uma profusão de espinhas muito loucas aí enfim tô indo trabalhar caprichando a maquiagem porque o cabelo estava sujinho eu dei uma pausa porque eu achei que ia ter gente aqui na saída do lavador é enfim prendi o cabelo porque tava sujinho e eu não ia lavar nas vésperas de ir pro crossfit né e caprichando a maquiagem já que eu tô com esse cabelo preso pra não ficar com cara de louca na rua tô super triste porque eu amei essa maquiagem e gente, ela é muito básica e eu vou ter que tirar vou começar a tirar agora porque no engarrafamento aqui eu vou aproveitar pra ir me arrumando pro crossfit fiz umas comprinhas também na Candice Berenice mas eu vou fazer um vídeo sobre comprinhas de maquiagem porque eu comprei umas coisas recentemente e eu tô afim de compartilhar todas as vidas e aí eu mostro tudo junto no próximo vídeo ok agora me dirigir me trocar de roupa tô deitada no chão eu e a minha espinha assistindo a novela porque eu tô suja de crossfit ó quem vai me editar diga oi tira o bubu tira o bubu me dá aqui ah elas não são suas filhas mas dá o bubu me dá o bubu é muito bem sim o que você tá fazendo com o seu cobertorzinho sim obrigada deita aqui deita deita aqui ó gente tchau tchau tá beijo bom dia lindinhas olha já me conformei que vlog não vai ter boa noite durante a semana porque eu não lembro então parece uma maluca com tom sobre tom achando que tudo isso combina não não combina que ainda tem um tênis roxo mas às vezes eu vou assim mesmo parece uma louca pro crossfit são 5,5 anos amanhã né minha gente me perdoem vou mostrar uma recém-convertida ao crossfit graças a Martinha marumbeira muito bem vem a cá dar falando do seu blog esses dias num vídeo volte com o Como Seu Brega Como Seu Brega vai voltar fiquem ligadas aí pra falar de crossfit é com a Martinha ai vão ter todos os coletivos da gente eu tô com uma espinha aqui a fazer assim e eu aqui somos irmãzinhas de espinhas de crossfit esqueci de falar antes né tô toda arrumadinha hoje eu tô experimentando diferentes maquiagens básicas pra poder fazer mais tutoriais pra você mas eu acho que eu preferi a de ontem a de hoje tá muito levinha bem vim aqui no Imbuí na loja Lolita ó sem pagar looks para fotografar e aproveitei fiz uma fezinha sou dessas Gente, o meu carro tá louca, tô aqui fazendo vídeo? Esqueci, meu carro tá aqui, mas enfim, pra ficar milionária eu mando notícias Mentira, eu vou mandar que eu não vou falar, né? Mas se eu perder vocês vão saber Eu tô com a cara de sono agora, né? Mas enfim, cheguei aqui na Riachuelo pra conferir, me perdi agora o que eu ia fazer Vou pegar e conferir a coleção de Camila Coutinho, peguei essa peça aqui que tava de olho, aí eu acabei pegando outras duas também E aí vou aproveitar pra garimpar coisas no geral Nossa, eu acho que ali perto da hora do almoço eu demorei de vir pra casa, na verdade eu comi uma hora depois do dia Deu uma baixa, uma um estar, tá lá, uma fraqueza, eu até achei que fosse ficar doente, mas eu não cartei essa hipótese Mas fiquei relaxando um pouco agora no início da tarde, ia fazer foto agora, mas preferia de ar porque eu tava me sentindo realmente mal Mas a produção para as fotos de amanhã eu não posso de ar, então eu continuo olhando pra minha espinha Estou ficando monotemática no vlog, mas enfim, ia trabalhar agora, na raça mesmo Tô aqui meio zumbi ainda, eu acho, sabe que eu tô me sentindo mal assim? Deve ser por causa do cansaço, do calor Mas eu tô no banho, enfim, tô no ar-condicionado, agora eu tô melhor E aí eu tô editando já o vídeo de sexta, peguei o computador de dar emprestado, que está aqui Dá oi, amor Tá vendo TV ali, as pepinas no congresso E tá engraçado o telefone, né, mas é pra não atrapalhar que ele tá vendo TV E eu estou editando, então não dá pra conversar muito não, vamos focar, que eu não posso dormir tarde Então eu vou ficar mais cansada ainda, e amanhã o dia é pauleira Bom dia, minha gente, acordei com o ônibus melhor, graças a Deus, ó Fiz de novo aquela maquiagem mais cedo, que é a que eu vou ensinar no tutorial E estou saindo pra resolver as coisas do vlog, reunião sobre os hits, dicas padrões, yeah Grava a vlog quando eu tava toda arrumada, sem estar suada, eu não fiz, né? Mas agora, suja de areia Mari, também você tá toda suada, né? Acabado Ai, fiquei fotografando um novo editorial pro vlog, ai, o batom já manchou Mas enfim, muito calor, ótimo, porque não choveu, porque sempre chove nas nossas fotos de verão Mas hoje não Hum, melhor Não é que eu tô grudenta de suor e de areia, da Delhi Cheguei em casa voando Tomei banho do pescoço pra baixo, porque não ia dar tempo de tirar essa maquiagem toda E fazer de novo E vim comer uma coisinha com o boy E aí, pessoal? Hihi, muito bem, não sei nem falar pra você falar E como ele vai me abandonar novamente mais um fim de semana Ainda tem quantos fins de semana desse ano? Ah, esse é o penúltimo desse ano Esse é o penúltimo, yes Sim Penúltimo sem abandonar Olha a minha cara desausta A maquiagem durou, mas é que minha cara desausta não tem maquiagem, que sustante Mas enfim, as fotos foram lindas, fiquei super feliz e vim comer no árabe aqui no shopping bar Ai, gente, tô indo dormir super chateada Eu editei o vídeo todo, né, ontem Ai, ainda tem um resto de rio aqui E aí, só que não deu tempo de subir o vídeo pro YouTube no computador de Dan Hoje de manhã, ele foi embora sem eu ter subido Ok, beleza Botei o vídeo no meu HD externo E ok Só que eu fui botar agora no computador de Sam pra poder subir Agora de noite pra amanhã, de manhã tá pronto E não tá reconhecendo o arquivo Será que é por causa da diferença Macbook e computador normal? Eu vou tentar amanhã, vou queixar amanhã o computador de minha madrasta Que é Macbook Pra ver se é assim que funciona, né Pensa num zumbi, gente, sou eu Quer dizer, não precisa nem pensar, né É só me ver mesmo Eu tô num zumbi E olha que eu não tô indo pra aula sete não Tô indo pra aula de oito Mas fazer foto cansa, minha gente Ainda mais nesse calor Absurdo Gente, dois dias Tá todo mundo reclamando do calor em Salvador Tá uma coisa de outro mundo Não à toa hoje Acordou e está tudo nublado Era o calor Ninguém aguenta não Minha gente Eu nunca desejei tanto que um treino acabasse Olha meu estado É difícil E olha que hoje eu baixei o O peso Meu Deus, pera Baixei o peso porque eu tava muito cansada E ainda assim morri Mas enfim A sensação de morte é boa Olha só que azar, minha gente Sim, hoje eu tô deitada no chão Pra me refrescar Mas olha que azar Saí de casa deixando o vídeo Subindo no YouTube Eu consegui usar álcool toda de minha madrasta Só que eu voltei agora e falta o Luiz É, tá azicado esse vídeo Mas ele vai lá Eu não vou desistir A receita tá muito boa Vocês merecem ver Gente, sumi, né? Nessa sexta-feira Fiquei pé da vida no telefone Horas pra conseguir marcar Uma visita técnica Pro cara resolver a internet daqui de casa Mas enfim Óbvio que não veio Ai, que raiva desses serviços no Brasil Enfim Não sei como eu vou fazer pra botar o vídeo Porque não é só ir na lan house, né gente? Eu teria que ir lá e ficar três horas Pra subir o vídeo Porque demora Esses vídeos longos Mas enfim Mas também o dia não foi totalmente produtivo Com a internet do celular Eu consegui dar uma ajeitada Responder uns e-mails E botar um post no blog Porque também não dá pra ficar abandonado E tô aqui gravando vídeos Eu acabei de gravar esse tutorial Espero que entre na mesma semana do vlog Eu acho que vai entrar Se não na próxima Não sei Eu fico aqui fazendo promessas De quando é que vai entrar E depois eu decido tudo ao contrário E sai errado Então não sei quando vai entrar Mas em breve E é uma maquiagem coringona Pra ir pro trabalho Pro estágio, faculdade Essas coisas de escola Pra quem quiser sair de casa Bonitinha e bem madame Mas ainda não acabou o turno Então vou gravar vídeos de recebidos E vamos Sim, minha gente Eu tô viva Sumi ontem Fui no CrossFit hoje Fiquei assistindo Jogos Vorazes À tarde Trabalhei também um pouco E fui comer açaí Agora Mas eu esqueci de ficar aqui no vlog Sorry E aí passei Na Pão e Mais Eu sempre vou lá Pra comprar iogurte E pão delícia Ai Por que que eu comprei esse pão delícia? Ai, gente Não chegou o Natal ainda Eu já tô comendo desse jeito Me ajudem Me dê bronca Eu vou enganar, tá? Adivinha para onde eu estou indo? Cumpri mais um compromisso social de Samson Esse menino tem mais compromissos que eu, minha gente Só tem 13 anos Mais um aniversário Mais uma festinha Né, Samson? Sim Fale mais alguma coisinha Ai, meu coração Ele tá muito grande Você já tomou banho Ainda tô Ó Cheira aqui pra ver se eu tô fedorenta Não tô fedorenta Não tô não? Não É O que você vai fazer agora? Brincar Você sabe pra onde é que vai esse vídeo aqui? Pra onde? Pra internet Solta um beijo aí, tá? Não Um beijo de verdade Vá? Vá, menino Sim, eu ainda tô de pijama Comecei a editar o vídeo De um tutorial de maquiagem que eu gravei Na sexta-feira Só que quando eu terminei tudo Deu problema na importação E eu não tinha visto Então eu vou ter que refazer todinho Duas horas de trabalho jogado fora Meu Deus E agora são meio-dia Então acho que o almoço vai ficar pra depois Domingo de tarde Já fomos almoçar Sim, deu tempo E até aproveitei o boi Para fazer as vezes de Daniel Calmon Mas as fotos hoje Do look que eu estou Que tá bonitinho Eu quero compartilhar no blog Eu vou parar o vlog por aqui Hoje eu não vou levar até de noite Senão não vai dar tempo de editar Porque eu tô dependendo do computador de Dandão Então Beijo Espero que vocês tenham gostado Essa semana tá super cheia Eu vou tentar gravar o vlog de novo Pra mostrar pra vocês Porque vai ser uma rotina pesada Cheia de coisa legal Tchau pessoal Já falou oi sem eu pedir Tchau sem eu pedir Isso tá bem demais Tchau gente Até o próximo Tchau